Boa tarde, deputadas, deputados, telespectador da TV Assembleia. Inicialmente, eu gostaria de manifestar o meu total apoio à greve sanitária, à greve em defesa da vida dos professores, dos servidores e dos alunos das ETECs e FATECs do Centro Paula Souza, que tomaram uma decisão correta nesse momento tão difícil da história do Brasil, de São Paulo, uma variante Delta correndo solta pelo Estado, contaminando as pessoas, matando pessoas, inclusive crianças e adolescentes. A decisão é certeira e tem todo o nosso apoio. Não é o momento de volta às aulas presenciais, porque não há a vacinação ainda dos profissionais da educação, a vacinação completa não existe ainda, nós sabemos disso, foi dada só a primeira dose da vacinação e vacinação, de fato, ela só é considerada real com as duas doses. A primeira dose não significa a vacinação da população e nem dos alunos. Os alunos não foram vacinados nem com a primeira dose ainda, então, é de uma irresponsabilidade criminosa essa orientação, essa determinação do governo Dória em e obrigada a volta às aulas presenciais. Então, todo o nosso apoio, a greve das ETEX e FATECs. Os professores estão trabalhando, trabalhando muito lá, trabalham remoto, os alunos estão também tendo as aulas e eles, na verdade, é uma greve diferente, a greve sanitária, a greve pela vida, eles continuam trabalhando, né? Só que não presencialmente, as aulas vão continuar, as ETEX e FATECs, mas não aulas presenciais. Então, todo o nosso apoio a vocês, professores, funcionários e alunos do Centro Paula Sousa, das ETEX e FATECs. Tchau.